Fala aí pessoal, aqui é o Daner de novo e hoje vai vir uma dica, também não vai ser uma dica muito rápida, esse aqui é uma das séries de dicas que eu dou pra enfrentar alguns tipos de shark, que é quando eu algum tem um golpe bem esquisito e tal, que parece meio que ser apelão. No caso agora, a gente vai mostrar pra vocês um bagulho da Lucky Chloe, que é uma coisa que enche o saco pra caramba. É um pouco ruim de você se acostumar a fazer isso, mas não é difícil de você fazer isso na verdade, é um pouco fácil até. E eu vou mostrar um jeito de você se livrar, que é o do California Roll dela. Quem não sabe California Roll, aquele golpe da Shelly, o que ela dá, a camada tá pra trás, né, de costas, e dá aquele chutão pra cima, literalmente chama California Roll. E por, pela Lucky Chloe ter um golpe semelhante, né, a gente também apelidou de California Roll. Então, vou mostrar pra vocês aqui, que é esse golpe aqui, lembrando que essa mudança que ela tem, ela pode ficar de costas aqui, sem fazer golpe, antigamente ela tinha que fazer isso, sei lá, foi outro golpe. Ó, aquele golpe, acho que era, acho que era o golpe mesmo. Esse também, sei lá, enfim, não importa. Agora ela pode fazer assim, então você vai pegar no Prater, você vai colocar ela pra fazer isso, e fazer isso aqui. Spamar, faz, spamar F3 mais 4, 3 mais 4, porque o F3 mais 4, ela dá a cambalhota, aí F3 mais 4, 3 mais 4, ela dá aquela tesourada, e aí o mais um 3 mais 4, ela dá o avalador de dois pés. Então, o que que a gente vai fazer? Na verdade, tem dois tipos de, de três tipos, na verdade. Você pode escapar desse golpe. Assim que você defender esse golpe, você pode tentar interromper com o Downford 1. Ou até um 14 frames, se não me engano, não dá pra pegar. Vou tentar com 15 aqui. 15 não, mas um 13, é, o 13 é de boa. No caso, o Devildinho é meio zoado, né, porque ele não consegue combate. Olha, o diabo dele pega também. Só que vocês têm que testar o melhor jeito. Do seu char. Mas o jeito garantido, o Devildinho tá meio ruim de combate, ele só interrompe mesmo. E é universal. Calma aí, moça, calma aí, calma aí. Tô tentando muito, muito golpe. O jeito que é universal, é da sidestep no golpe. Né, sidestep vai ser o jeito, o jeito mais fácil que você... Mais fácil, talvez não, mas o mais seguro. É, e eu vou mostrar uma outra coisa que ela pode fazer, tá? Então, eu vou supor aqui, ela vai fazer. Assim que você defender essa parte, que ela dá dois midis bem rápido. Você dá um passinho pro lado. Pode ser qualquer lado, por isso que eu falei que tem duas vezes. Pode ser pro lado esquerdo, pro lado direito. Essas duas vezes, você tem duas vezes aqui. Tá vendo? Pá, pá. Ih, foi um passinho e tentei bater. Pá, 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 pá. Pá, 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 e não pegou e aí e para ficar um termo mas aí você pode ir para o outro lado vamos tentar por lado a outro lado é melhor tá vendo tem diferença de lado é a posição que ela fica é muito escrota bom então é horrível às vezes eu não sei se mudou da season 1 para a season 2 isso mas ainda dá para dar certo e às vezes consegue punir vezes não por causa da você tem que ser rápido mas você não pode ser muito rápido por causa da do copo que o copo pode pegar você fica na posição bem nela tá vendo fazer você fica de frente tá vendo é bem bizarro mas dá para você punir dessa forma é a dana mas dá para ela cancelar na verdade não é cancelada só faz aqui tá vendo se você não faz a voadora ela faz essa animação e dá para você correr da dash nela é o rei da best pode lá tá vendo punição é difícil difícil mas dá aquele que eu consegui ali e aí tá vendo punição de novo eu tô dando site step ainda caso ela faça o resto e que eu vi que ela fez Ups! Ups! Um e-tudo! Lá, é um e-tudo! Difícil, não é o município! A mas-tudo, dá pra saber mais o que é. Ah! Três! Um e-tudo! Toche! Três! Um e-tudo, vou tirar o seu ator no aguento! Um e-tudo! Três! 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 Bom, então, viu? Sidestep, dash elétrico. Ou dash qualquer coisa que você tenha. Aqui no caso dos Mishimas é difícil, mas é tecnicamente um pouco mais fácil, porque o golpe vai pra frente. Já é um golpe. É um golpe mais fácil de dar em dash. Tem um alcance longo. Mas você pode dar um outro punish. Se um elétrico pega com dash, então você consegue um outro punish. Ó, quer ver? Eu vou dar um punish de longa distância. Se não funcionou. FF2, viu? FF2, viu? FF2, viu? Foi, nossa, muito mais fácil da verdade. Tá vendo? Ó, muito mais fácil também. Então testem aí os seus personagens. Aí talvez seja até mais fácil do que fazer com o Mishima aqui, né? Principalmente no outro, que ela faz tudo. Agora eu vou colocar os dois aqui pra gente fazer um teste máximo. Boa, Banner. Tá, eu me precipitei. Ó, tá vendo? Fez aquele negócio que eu tava falando. Aí, delícia. Agora não deu. Agora deu ruim. Agora tava esperando a voadora, ela não fez. É difícil acostumar, mas... Dificilmente os caras vão fazer muito um ou outro. Ficar revezando. Ah, esse também funciona, então dá pra você fazer mais ou menos dos dois. Bom, enfim, pessoal. É isso aí. Então, não é fácil, principalmente se o cara começar a revezar os dois. Mas só que o cara parar de fazer o inteiro, você pode dar 60 steps independente. Do cara fazendo inteiro ou não. Se o cara fizer inteiro, você dá 60 steps e pune. Se o cara não fizer inteiro, você dá 60 steps ou fica na mesma ou tenta... Tipo, é sua vez de qualquer forma. Ó, você consegue punir ou não. Se você demorar muito, você não vai conseguir punir. Mas se você tentar punir como, por exemplo, o FF2, que é um golpe safe, tá tranquilo. Ele não vai fazer aquele golpe e tentar dar 60 steps direto. Pessoal, acho que a gente não vai conseguir. Mas, é isso aí, pessoal. É só pra dar uma luz aí, se você tiver muita dificuldade com isso. Principalmente, muita Lucky Chloe fica expoando esse golpe. Porque é um launcher que dá 1 bilhão de dano. E ainda você... Não, é safe. Tecnicamente, é safe é um block, né? Tipo, é safe é um block. Você tem que dar 60 steps na voadora 2PL. Pela Wi-Fi e você destruí-la. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se inscreva no canal se você quiser mais. Mais dicas como essa. Se tiver alguma sugestão, eu posso fazer. Né? Alguma dificuldade que vocês tenham aí. Então, pode ser dificuldade de mais pessoas. E a gente vai... Assim a gente melhora todo o nosso jogo. Entendeu? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Falou. Não me odeio, Lucky Chloe Players! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.